MULHERES ALLEMÕAS MULHERES SUBSTITUIM OS HOMENS SATISFATORIAMENTO TAMBÉMNAS ESCOLAS HÍPICAS DA VERMA. AQUI AS REMONTAS, AINDA NÃO ACOSTUMADAS AO FREIO E AO CAVALEIRO, SÃO DRENADAS PARA O SERVIÇO NO EXÁGITO. Este trabalho exige das jovens mulheres grandes provas de coragem e de resistência física. Depois de se terem acostumado ao cavaleiro, as remontas aprendem a andar a doido. Passeios com os animais novos pelo campo afora são das horas mais agradáveis que proporciona este trabalho. Oficiais eslovacos prestam juramento à bandeira em Prezburgo. O presidente do Estado, o Sr. Doutor Tiso, dirige a palavra aos jovens absolventes da Academia Militar Eslovaca. O povo eslovaco ocupa, unido e decidido, o seu lugar na frente europeia de combate ao comunismo. Aspirantes a oficial croatas regressam à sua pátria depois de terminado o curso de instrução que tiraram na Alemanha. O chefe do Estado doutorante, Pavelich, procedendo à promoção dos jovens oficiais, tem lugar em presença dos representantes de Nações Amigas. O chefe do Estado marchando pelas ruas de Agrão à frente das suas tropas. Às R$60,00? Lisieux, este lugar de peregrinação na Normandia, conhecido de todo o mundo católico, foi destruído quase totalmente por um ataque aéreo anglo-americano, embora esta pequena cidade esteja situada muito atrás da frente de invasão. 16 mil habitantes da pacífica população civil francesa perderam os seus lares e, debaixo dos escombros, encontram-se soterradas cerca de 3 mil pessoas civis mortas. Os sobreviventes procuraram refúgio nas covas dos heredores da cidade. Na frente da invasão. Já recondido nos ataques aéreos, as reservas alemãs encaminham-se pelas estradas da Normandia para a zona de combate. O que é que vamos aos amores? O que é que vamos aos Estados Unidos? Foi anunciada a chegada de aviões inimigos. Infanteria em marcha procura proteção. Baterias leves e pesadas da DCA entram em ação. Despenha-se um avião quadrimotor. Os servos alemãs atravessam uma das localidades gravemente atingidas da costa francesa. Durante um repouso, um soldado alemão senta-se ao órgão de uma igreja danificada pela artilharia britânica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL